Eu preciso te falar Da minha vida Eu preciso abrir pra ti Meu coração Eu preciso encontrar Uma saída E somente em ti Jesus a solução Diz pra mim Se é pecado Diz pra mim Se é provação Diz pra mim Aonde foi que eu errei Me corrija Quero teu perdão Diz pra mim Seu dia vai mudar Ou se vou continuar Se vivendo Tu não dá o fato que alguém Não possa carregar Mas se preciso for Levarei até o fim Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu preciso te dizer Que estou sofrendo Quero aliviar a dor Do coração Não dá mais pra continuar Assim vivendo Me socorra Me socorra por favor Senhor Jesus Diz pra mim Diz pra mim Se é pecado Diz pra mim Se é provação Diz pra mim Aonde foi que eu errei Que eu errei Me corrija Pois quero teu perdão Diz pra mim Seu dia vai mudar Ou se vou continuar Assim vivendo Tu não dá o fato Tu não dá o fato que alguém Não possa carregar Mas se preciso for Levarei até o fim Diz pra mim Se é pecado Diz pra mim Se é provação Diz pra mim Aonde foi que eu errei Me corrija Eu quero teu perdão Diz pra mim Se o dia vai mudar Ou se vou continuar Assim vivendo Tu não dá o fato Que alguém não possa carregar Mas se preciso for Levarei até o fim Mas se preciso for Levarei até o fim Mas se preciso for Levarei até o fim Se inscreva no canal